Pessoal, vocês tão vendendo suco um pro outro? Nossa, eu vi um real. Eu escutei daqui. Não precisa vender não, galera. Tem mais ali. Olha aqui, não ganho dinheiro. Fechou? Tá tudo certo? Tudo na boa? Ô, Steph, foi pra você que o João foi pegar um lanche? Pra quem que o João foi pegar um lanche? Jean. Aí, Jean. Ô, Jean, tá com moral, hein? Fecha a porta pra nós ali, Dani. Podemos começar, Jean? Então, bora lá. Meus queridos, nessa segunda parte, a gente vai revisar mais algumas coisitas. Dentre elas, a primeira é a associação de resistores. Eu gostaria que todo mundo prestasse muita atenção. Eu vou falar calmamente, eu vou falar bem devagar, pra todo mundo recordar. Existem dois tipos de associação. Associação séria e associação paralelo, certo? O problema são as mistas. Não é o sério paralelo. O problema é quando mistura, bota uma chavezinha e alguma coisa acontece, né? Então, qual é o nosso esquema aqui? Associação de resistores em série, todos os positivos serão percorridos pela mesma intensidade de corrente. Só que, a partir do momento que você tirar uma lâmpada daqui ou tirar um resistor e fechar o circuito, eles ainda serão percorridos pela mesma corrente, porém, com outro valor. Então, de novo, eu tenho três resistores. A corrente é para os três. Tirei um, eu vou fazer um novo cálculo. Esse novo cálculo vai me dar uma nova corrente que vai ser a mesma nos dois. Tá todo mundo entendendo ou não? Legal, bacana. Outra coisa, se eu somar todas essas tensões, V1 mais V2 mais V3 vai dar o valor da tensão total da pilha e a gente sai com os problemas aí com VRI. Tudo bem, galera? Tranquilo? Certo. Outra coisa interessante, isso a gente prova ali, né? A maior resistência dissipa a maior potência. Por quê? Se todo mundo é percorrido pelo mesmo I, o que vai fazer o pessoal trabalhar mais é a resistência. Concorda comigo ou não? Nós temos PRI quadrado. Se eu não, turma, sim, então a maior resistência vai ter a maior potência. Legal. No paralelo, todo mundo vai ser submetido à mesma tensão, beleza? Cada um tem a sua corrente. Se um dispositivo queimar ou deixar de funcionar, os demais continuam funcionando, o funcionamento é totalmente independente. Então, mesma tensão. A corrente elétrica somada de cada fio vai ser a corrente total, beleza? E a menor resistência dissipa a maior potência. Obviamente, porque aqui é o que a gente tem. O que é comum no paralelo I ou V? O que é comum no paralelo I ou V? V, com potência V quadrado sobre R. Se os V são iguais, quem tem a menor resistência dissipa a maior potência. Essa frase aqui é bem interessante. Então, no série, a maior resistência é a maior potência. No paralelo, a menor resistência é a maior potência. Isso é bem pertinente. Aí, eu trouxe aqui umas ideias. Antes de resolver, só para a gente mostrar aqui essa questão. Eu trouxe com um brilho de lâmpadas. Até para ficar um pouco mais fácil aqui. Olha só, galera, que coisa louca. Eu tenho uma coisa tipo assim. Até vou falar aqui no mic do João. Do Joãozinho. Oi. Estou aqui. É o seguinte. Nesse momento, o que está rolando? A nossa corrente está saindo da fonte. Está passando por essa lâmpada aqui. Certo? Como esse interruptor aqui está fechado, esse aqui é um caminho sem resistência. Concorda comigo ou não? Então, toda corrente passa toda por aqui e vai para lá. Certo ou não? Certo. Quando eu abrir essa chave, a corrente vai ter que passar por aqui. Só que, automaticamente, eu vou estar colocando mais duas resistências em série. Então, se, por exemplo, eu tenho 220V disponíveis, então, só para essa lâmpada, quando eu ligar isso aqui, ele vai ter que dividir o 220V com as outras. Todo mundo entende ou não? O que vai acontecer com o brilho dessa aqui? Vai diminuir. O que acontece? Olha só. Brilha bem pouquinho. Brilha igual. Brilha igual. Porque são todas resistências de mesmo valor. Mesma corrente, mesmo brilho. Todo mundo entende? De novo. Fechei a chave. As duas entraram em curto. Não passa a corrente aqui, passa a corrente embaixo. Toda a voltagem vai ser disponível só nessa lâmpada aqui. Todo mundo entende ou não? Fechei. A corrente passa toda pelo circuito inteiro. Aí, o 220V vai ser dividido entre os demais. Tudo bem isso aqui, galera? Tranquilo? Isso aqui eu montei essa madrugada aí e acho que vocês mereciam. Tudo bem isso aqui? Acho que fica mais fácil de olhar, né? Beleza. Aí, trouxe um outro. Esse é um outro um pouco mais ousado. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar essa lâmpada. Ah, tá quente. Por que que tá quente? Feito de óleo. Feito de óleo. Só porque eu queria fazer essa piada. Tá. Legal. Aqui, ó. Agora, vamos fazer o seguinte. Ó. Eu trouxe um outro aqui. Um pouquinho mais ousado. Ó. Essa aqui é uma mista. Botamos as lâmpadas. Tá. Vamos ligar aqui. Ai. Gordo é foda. Precisava de um cara pra me dar uma força. Então, vamos lá. O que que está acontecendo aqui, ó. Nós temos um circuito que é o seguinte. Deixa eu... Ó. É... Esse interruptor aqui está aberto. Então, significa que a quente não passa por aqui, certo ou não? Ela sai da fonte. Pô. Divide aqui. É pra vir um pouquinho pra cima. Um pouquinho pra cá. Só que como... Ó. Veja bem. Como tá tudo aberto... Ó. Isso aqui tá aberto. Então, não passa por aqui. Isso aqui tá fechado. Esse aqui é o caminho sem resistência. Concorda comigo ou não? Então, ela passa toda pelo caminho sem resistência aqui, ó. Então, todos os 220 volts estão sendo colocados aqui. Quando eu fechar aqui, ela não vai passar mais por esse caminho. Vai passar por esse aqui. O que que a gente tem? A quente passa só por aqui, ó. Ó. Então, essas aqui ficaram em série. Pode ver. Mesmo brilho. Todo mundo entende? Agora, quando eu coloco essa aqui, eu tenho uma mista. Veja que tá brilhando muito pouquinho aqui. Vocês estão vendo? Eu se brilho um pouquinho aqui. Ó. Essas estão em paralelo. Estão recebendo a mesma voltagem. Só que essa voltagem mais essa, dá ouro total. Concorda comigo? Só que aqui eu tô dividindo corrente. A corrente aqui, sei lá, 2 e 2. A corrente aqui é 4. Como P é igual a R quadrado, essa aqui tá brilhando 4 vezes mais que essa. Tá todo mundo entendendo ou não? Certeza, galera? Tá? Então, isso aqui eu trouxe pra galera poder observar essa análise. Então tá. Feito isso. Cara, fiquei 4 horas pra fazer isso. Pra usar em... 1 minuto. Bora. Atenção, fofos, conselhos, mas é tudo pelo ensino, né, queridos? Bora lá. Agora, mudando de saco pra mala, temos uma questãozinha de termodinâmica, uma questãozinha relax, uma questãozinha na boa, todo mundo vai matar, vamos pra cima. Vamos. Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Mas também pra quem não quiser, galera, fica tranquilo. Vestibular tem todo ano, tá? É... Não, vamos né Elisa? Vamos. Vamos embora. Eu estou aqui. É... Existe uma função característica de qualquer sistema termodinâmico, chamada energia interna. A variação da energia interna entre dois estados de equilíbrio com as quedas dos sistemas pode ser medida pela diferença entre... Pela transferência de energia mecânica entre o externo e o sistema. Numa passagem adiabática. Pô, esse texto o que ele quer dizer, né? Olha pra mim todo mundo aqui, ó. Olha pra mim, olha pra mim. No sistema termodinâmico existem três variáveis. Pressão, temperatura e volume. Existem três formas de energia. Calor, trabalho e variação de energia interna. O trabalho é a energia envolvida no deslocamento do gás. Então só vai existir trabalho quando tem variação de quê? Volume. A energia interna está atrelada à temperatura do gás. Então só vai ter mudança de energia interna quando tiver mudança de temperatura. Senhor almoçado, sim. O calor não está atrelado a nenhuma variável. O calor não está atrelado à pressão, não está atrelado a volume, não está atrelado à temperatura. O calor vai ou não existir se a transformação for ou não do tipo adiabática. A característica da transformação adiabática é uma transformação rápida. Aerosol, bomba de chepnel, botijão de gás. Tudo isso é adiabático. É tão rápido, é tão rápido, é tão rápido que o gás lá dentro não tem tempo de trocar calor com o meio. Está todo mundo entendendo ou não? Certo. Então vamos às restrições. Olha para mim. Restrições. Eu sei que o calor é igual ao trabalho mais ΔU. Quando que o calor vai ser zero? Transformação adiabática. Quando que o trabalho vai ser zero? Transformação isovolumétrica, também chamada de isométrica, também chamada de isocórico. Quando que o ΔU vai ser zero? Na isotérmica ou em transformações cíclicas. Ah, então naqueles ciclos, se eu pegar o ponto de partida e o ponto final que é o mesmo, a variação da energia interna no ciclo é zero. Claro que ao longo do ciclo ela vai variando. Sim ou não, gente? Sim. Então vamos com tudo, vamos para cima. Opa. A primeira lei da termodinâmica é uma expressão da lei da conservação de energia. Claro, a energia não pode ser criada nem instruída, somente transformada. Top. Somente as variações de energia interna de um sistema termodinâmico são acessíveis à experiência e portanto têm sentido físico. Pô galera, olha pra cá. Somente as variações de energia interna de um sistema são acessíveis. Eu não consigo medir trabalho? Como é que mede trabalho? Pressão vezes variação de volume ou, se eu tiver um gráfico PV, o que eu faço? A área do gráfico. Tudo bem? Então está acessível o trabalho também. Por isso isso aqui não está legal. Beleza? Segue. Em uma transformação reversível isovolumétrica de um gás ideal, a variação da energia interna do sistema é igual a transferência de energia mecânica, ou seja, trabalho entre meio e sistema. Queridos, já que ela é isovolumétrica, lembra, calor é igual a trabalho mais delta U. Calor é igual a trabalho mais delta U. Se é isovolumétrica, quem é que some ali? Quem é que some ali? Porra, então a nossa variação da energia interna vai ser igual ao calor. E não igual ao trabalho. E ele disse que é igual ao trabalho. Por isso está falso. Aqui você pode colocar o delta U é igual ao Qzão. Delta U igual a Qzão. Em uma transformação considerada cíclica, seu estado final do sistema termodinâmico é idêntico ao estado inicial. Até aqui está certo ou não, galera? Sim. Ou seja, a variação da energia interna é nula. Sim ou não, queridos? Sim. Top. 16. Numa transformação adiabática, a energia térmica, ou seja, o calor trocado entre o sistema termodinâmico e o meio externo, é diferente de zero, não é? Ou é zero? É zero. Respira. Relembrando algumas coisinhas básicas com relação à regra da mão direita, eu gostaria de recordar algumas coisas com relação à força. Só que esse exercício que eu coloquei, galera, foi um exercício muito ousado. Porque eu acho que vocês são capazes. Então nesse mesmo exercício nós vamos falar sobre força elétrica e força magnética. Atenção! Revisando a regra da mão direita. Bota a mão direita pra todo mundo pra cima. Bota a mão direita pra todo mundo pra cima. Pra eu ver a mão. Quem não botou um desodorantezinho fica mais de canto. Isso. Como é que é? A regra tá aqui. Os dedos... B. Campo magnético. É, hoje é a última vez. Velocidade... Dedão. Se a carga for positiva, você dá o tapa com a palma. Ou, como eu ensinei pra galera, bota um lápis na palma da mão. Se eu não, galera. Ou negativa, dorso da mão. V. B. Carga positiva. Carga negativa. Ok? Vamos tentar. Uma partícula negativa... Então você já se prepara com a palma ou com o dorso? Dorso. É acelerada até atingir o centro de um alvo. Entre o lançamento e o alvo encontramos duas regiões. Uma com campo magnético e outra com campo elétrico. Segundo as suas orientações, observaremos alguns desvios. Vamos lá? Olha pra mim. Olha pra mim. O desvio do campo magnético vai ser em cima da regra da mão. E o desvio do campo elétrico é em cima do que eu falei antes. As positivas a favor. Negativas contra o campo. Sim? Vamos com tudo? Me ajuda. Se o campo magnético estiver para cima e o elétrico para baixo, a partícula continua acertando o centro. Vamos devagar. Primeiro o campo elétrico. Se o campo elétrico estiver para baixo, todo mundo concorda que a partícula, por ser negativa, vai ser desviada para baixo ou vai ser desviada para cima? Para cima. Boa. Então, opa. Tá. Beleza. Agora, o campo magnético está para cima. Mão direita. Você faz aí na sua folha o que eu faço aqui. O campo está para cima. Essa partícula está sendo lançada para cá. Para cá está o V. Dedão para cá. Como a carga negativa vai ser jogada para o fundo ou vai ser jogada para a frente? Vamos, galera. Para o fundo. Então, a força magnética empurra para o fundo. E a gente viu que a nossa força elétrica empurra para cima e empurra para baixo. Para cima, né? Porque o campo elétrico para baixo, carga negativa para cima. Tudo bem, galera? Sim. Então, na verdade, nós temos uma força resultante aqui que vai levar ela lá para o ponto A. Todo mundo entende? Então, ela vai continuar chegando no centro? Responde, senhoras. Não. Exercício ousado. E é assim que vai cair. Se Deus quiser. Se for para cair uma coisa boba, não tem porque a gente está aqui no sábado de manhã, né? Tudo bem, galera? Vamos para o outro. Mas vamos fazer isso aqui cinco vezes. Se o campo magnético estiver orientado para baixo. Vamos lá? Campo para baixo. Bota a mão. Campo para baixo. Mas estou lançando ela para lá. Aqui sim fica melhor para mim. Para baixo. Lançando ela para lá. Como é negativa? É palma ou é dorso? Então, ela vai vir para a região aqui da frente ou para a região de trás? Da frente. Então, a força magnética leva para lá. Fechou, galera? Agora, vamos lá. O campo elétrico para cima. Se o campo elétrico está para cima e a carga é negativa, a força leva para onde? Para baixo. Boa, galera. Espera. Então, ele falou. Ela vai tocar no quadrante C. É o quadrante C? É o quadrante C? É o quadrante C? É o quadrante C. Beleza. Respira. Mais uma tentativa. Se o campo magnético estiver orientado para fora. Ah, já deu xabu. Olha para mim. Tu entende que se o campo magnético estiver para cá, a velocidade de lançamento é paralelo ao B? E a gente sabe que quando é paralelo não tem força magnética, senhor da moçada. Se porra, então não. Perdão. Não tem força magnética. Tá. Vamos para a elétrica. E o elétrico estiver para baixo. Se o campo elétrico está para baixo, a carga é negativa. Você se move para cima ou se move para baixo? Vamos, galera. Para cima. Então, ela vai subir. Aí, ele falou. A partícula tocará o quadrante A? Tocará o quadrante A? Não. Vai ficar entre o quadrante A e o B. Tá indo, galera? Tá indo, galera? Bora. Se o campo magnético estiver orientado para dentro. Opa! Acho que deu xabu de novo. Ô! Se o campo para fora não tinha força magnética porque era paralelo, para dentro é igual. Todo mundo entende ou não? Continua sendo paralelo? Sim ou não, turma? Estou falando com vocês. Sim. Então, mais uma vez, a força magnética é... Vamos para a nossa força elétrica. E o campo elétrico para fora. Opa! Se o campo elétrico estiver para fora, vai ter força elétrica? Vai, porque não tem regra da mão. Só que aí tu acha que ela vai ser acelerada ou vai ser retardada? Vamos ver. Se o campo elétrico está para fora, as cargas negativas se movem a favor ou se movem contra? Contra. Ela não está se movendo contra? Então, ela vai ser acelerada e vai continuar caindo no ponto A. Todo mundo entende o que eu estou falando? Senhor não, queridos. Então, você vai colocar que ela vai ser acelerada. Opa! Aqui é o campo elétrico. Coloquei errado, tá, galera? O campo elétrico. Aqui é o E. Campo elétrico. E. Campo elétrico. E. Campo elétrico. Certo. Então, fechou. 16. Os desvios magnéticos produzem trajetórias que são ramos de circunferência, enquanto os elétrons produzem trajetórias que são ramos de parábolas. Sim ou não, gente? E aí? O desvio do campo magnético são circunferências, né? Rachid, me vê um quibite. Sim ou não, galera? Sim? Tá. Agora, o elétrico sempre é uma trajetória parabólica? Sim ou não, turma? Sim. Cuidado com a jogada. Quando o campo elétrico atua, e veja aqui no texto, ele falou que ela foi lançada perpendicularmente. Então, ela vai sofrer um desvio do tipo parabólico até chegar de novo na mesma linha do campo. Tudo bem? Então, isso é uma verdade. Tudo bem? Na boa. Cuidado. Mudando de saco pra mala. Esse papo aqui, eu tive com vocês ontem à tarde, certo? Estou refrisando isso aqui porque é muito importante. Me ajuda. O ímã de forma cilíndrica de massa, M, é solto em queda livre de uma altura H do chão. Na metade do trajeto existe uma bobina enrolada com fio condutor de cobre na forma cilíndrica. E durante a queda livre, o ímã atravessa o interior da bobina paralelamente ao seu eixo. Veja na figura. As duas extremidades do fio condutor de cobre que formam a bobina, estão ligadas em paralelo com o resistor R, que pode ser ligado ou desligado através de uma chave L. Tudo bem? Eu gostaria que todo mundo prestasse muita atenção. A gente falou sobre isso aqui ontem à tarde. Quando esse ímã estiver se aproximando ou se afastando, vai rolar uma variação de fluxo ou não? Vai. Consequentemente, vai rolar uma força de hidromatriz induzida ou não? Agora, necessariamente, vai ter uma corrente induzida? Não. Depende se a chave estiver aberta ou fechada. Em circuitos abertos não tem corrente, em circuitos fechados tem. Legal. Então, vamos para a confusão. Só relembrando. Quando ele vai descendo, ele está chegando perto. Aí é aquele negócio que eu falei da pessoa que quer namorar. Lembra disso ou não? A pessoa quer namorar quando chega de cara? Não, então ela repele o cara. Sim ou não? Então, se ele está chegando com a parte norte, a bobina vai refletir com o norte. Todo mundo entende ou não? Sim. Beleza. Então, a bobina fica assim, norte e sul, quando o ímã está chegando perto. Agora, depois que o ímã passou, ela quer que ele vá embora? E não. Então, ela vai querer puxar ele para cima. Para puxar ele para cima, que tipo de pólo tem que ter aqui? Boa, galera. Então, sou em cima. Todo mundo entende? Beleza. Por isso que a corrente é um sentido na chegada e é outro sentido na saída. Tudo bem, galera? Tranquilo. Vamos para o rolo. Se o ímã for solto com uma chave ligada, enquanto o ímã estiver se aproximando da bobina, chave ligada, enquanto o ímã estiver se aproximando da bobina, circulará uma corrente no resistor. Sim ou não? Sim. E quando ele estiver saindo, a corrente elétrica tocará de sentido? Responde. Sim, com certeza. Se o ímã for solto com a chave desligada, não existirá fluxo magnético nas espiras. Cara, já tem fluxo mesmo com o ímã parado. Só que com o ímã parado não vai ter a variação do fluxo. Mas com ele parado já vai ter o fluxo. Todo mundo entende ou não? Se empolga. Então esse ítem não está bom não, galera. Não está legal. Próxima. Se o ímã for solto com a chave ligada, sofrerá repulsão ao penetrar? Sim ou não? Porque ela não vai querer deixar entrar? Sim ou não? E ao sair da bobina, ele vai ser, veja bem, ele vai ser reperido ao penetrar e ao sair da bobina e assim que chegará com a mesma velocidade no chão. É isso? Não, ele vai ser repelido quando ele chega, mas ele vai ser o que quando sai? Atraído. Vocês estão entendendo? É aquele velho esquema. Ele quer chegar perto e ela não quer, repele. Mas depois que ele quer ir embora, ela também não quer deixar ir embora, atrai. Todo mundo entende? Então ele sofre duas frenagens por motivos diferentes. Ele freia devido à repulsão, depois freia devido à atração. Isso é o freio magnético. Tudo bem, galera? Tranquilo? Isso pode aparecer. Bora. Então, o erro aqui está em falar que ele sofreu uma repulsão ao penetrar e ao sair. Mas ao sair, puxa uma setinha aqui e diz que ele foi atraído aqui. Puxa uma setinha no sair, sofreu uma atração aqui. 08. Se o imã for solto com chave ligada, parte da energia dele é dissipada pelo resistor e chegará ao chão com energia cinética menor do que quando foi solto. Sim ou não, gente? Sim, porque daí se tem corrente, vai passar pelo resistor, vai causar um efeito fenômeno de aquecimento chamado efeito já. Então aquela energia cinética vai acabar diminuindo. Tudo bem, galera? Legal. Legal. Se o imã for solto, independentemente da chave estar aberta ou não, ligada ou não, não haverá interação magnética sobre ele. Ao atravessar a bobina, porque o material... Acho que é meio imbecível isso aqui. Tudo bem, galera? Tranquilo? Tá. Beleza. Respira. Vamos lá. Um engenheiro foi convidado por um empresário, dono de um parque de diversões, a construir um brinquedo, no qual o motociclista passa a pilotar sua motocicleta em um grande cilindro oco e transparente. O cilindro será colocado na posição vertical a uma altura em relação ao solo, o motociclista dará voltas horizontais, naturalmente com toda a segurança. Cinco metros em relação ao solo legal. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar. Existem várias forças, né? A força peso, a força normal, a força de atrito, a força de tração, a força do João, né? A força elétrica, a força magnética, mas a força centrípeta, ela é uma força especial. Ela é uma força resultante. E por ser uma força resultante, queridos, você nunca vai desenhar a força centrípeta. Então, se o camarada falar que naquele carinha que está girando atua força peso normal, força de atrito centrípeta, você não vai marcar. A centrípeta é a resultante de todas elas juntas. Então, das duas, uma. Ou ele fala que atua todas as forças e não cita a centrípeta, ou ele fala que a resultante das forças é a centrípeta. Aí você assinala. Todo mundo entende o que eu estou falando? Top! Então, como de praxe, nós vamos desenhar aí as forças que atuam no camarada. Tudo bem, galera? Bora! Que força que atua de certeza, que você tem certeza, super certeza, desde o primeiro ano do ensino médio? A força peso. Tá ela ali? A força peso vez que é um mês pra baixo. Agora, o que que vai fazer com que esse cara não escorregue e não desça? A força de atrito. Pra onde é que teria que estar? A força de atrito, então, com certeza, pra cima. Agora, tu concordas comigo que se ele tá girando, ele tá pressionando essa parede quando ele passa. Então, se ele pressiona a parede pra fora, a parede empurra ele pra dentro? De que força estamos falando? A força normal. Que nesse caso, a normal que vai ser a centrípeta. Vocês estão me entendendo? Estão me entendendo? Sim. Pô, então vamos pra confusão. Se o cara não vai descer e nem subir, qual é a relação entre o fat e o p? São iguais em módulo. Que tem sentido contrário. São iguais em módulo. Aí você vai igualar o fat com peso e a normal com centrípeta. Vamos pra confusão. Nesse brinquedo, a força normal e a força peso constituem um par de reação em reação. Primeira coisa, olha pra mim. Em nenhuma situação, a força normal e a força peso vão constituir ação e reação. Pelo simples motivo de que eles estão atuando no mesmo corpo. Inclusive naqueles exercícios planos, bonitinhos, peso pra baixo, normal pra cima, que dá ideia. Mas não é. Ação e reação tem que ter no mínimo dois corpos. Um recebendo e o outro fazendo. Tá todo mundo entendendo? Nunca, peso normal, nunca serão ação e reação. Nunca serão. Então, tá falso. Nesse brinquedo, a força de atrito e a força peso não constituem um par de ação e reação. Até aí tá certo ou não? Até aí tá certo ou não? Sim. Porém, é essa força que equilibra a força peso, evitando que o cara caia. Sim ou não? Sim ou não, queridos? A força de atrito equilibra o peso. Sim ou não, galera? Beleza. Nesse brinquedo, a força de atrito e a força peso constituem ação e reação. É isso, galera? Não, pelo simples fato dos dois estarem atuando sobre o brinquedo. Então, não. Todo mundo entendeu. Já não tá legal. A questão de ação e reação é boa. Fique esperto, hein? Nesse brinquedo, a força normal é radial. O que significa dizer que uma força é radial? Está na direção do raio. É radial. Constitui a centrípeta. Todo mundo entende? Então, até a vírgula tá ok. E é a força que o motociclista exerce sobre a parede do cilindro. A normal é a força que o ciclista faz na parede do cilindro? Ou é a força que a parede faz... Às vezes, quando o cabra lê muito rápido, ele vai e sai feliz ainda. Não aquela lá, porra, tenho certeza. Aí depois vem o gabarito... Ai! Porra, não vi! Não? Legal. Não tá legal. Nesse brinquedo, a força normal é radial, sim. E é a força que a parede do cilindro exerce sobre a motocicleta. Aí sim ou aí não? Aí sim ou aí não? Aí sim. A velocidade da motocicleta depende do valor do raio do cilindro. Da aceleração da gravidade e do coeficiente de atrito. E é causado pela expressão. Galera, esse r aqui ó... Ele era pra ser um g, tá? Por favor. Coloca, por gentileza. Esse r dá pra ser um g na hora que eu fui. Vou botar no equation ali e deu um pequeno problema. Tudo bem? Vamos pro rolo. Vamos deduzir. Eu sei que força centrípeta é a força normal. Sei que fat é o peso. Então eu vou fazer assim. E sei que fat é 1.000 vezes normal. Vocês estão de acordo com essas três relações aqui, galera? Estão de acordo? Então vamos pro rolo. Eu venho assim ó... No lugar do fat entrou o peso, mg. No lugar da normal entrou a força centrípeta, mv quadrado sobre r. A massa vai nessa. Vou isolar o v, gr, dividido por mi, na raiz. Tudo bem? Tudo bem? Vou dar o bisu. Vou dar o bisu. Olha todo mundo pra mim, gente. Olha pra mim. Em qualquer movimento circular... Olha pra mim. Em qualquer movimento circular, seja em plano horizontal, plano inclinado ou plano vertical, a velocidade do camarada nunca dependerá da massa. O carro tá fazendo uma curva horizontal. Ter uma pessoa ou dez pessoas dentro do carro, a velocidade máxima pra não tombar é a mesma. Estar numa pista inclinada. Se tiver uma pessoa dentro do carro ou dez pessoas dentro do carro, a velocidade máxima pra não tombar é a mesma. E não depende da massa. A mesma coisa aqui. Então, em nenhum movimento circular, a velocidade máxima pra não tombar depende da massa. Tá todo mundo me entendendo? Top. Então, isso aqui tá certo, mas acabei colocando como... Errado porque eu não tinha visto esse R aqui, tá? Então, isso aqui tá ok, tá correto, supercorreto, mega correto, supercorreto, bota verde, correto, supercorreto, não faz merda, bota correto, certo, pra gente só que eu tô falando correto. O que que tá isso aqui? E por fim, um automóvel de marca fera, não sei galera, fera, de massa 1200 kg, que se movimenta com velocidade de 72 km por ar na BR-101 sentido sul, colide na traseira de um caminhão da marca, irado, nossa, de massa 6.800 kg, e se movimenta com velocidade de 54. Então, o que que tá acontecendo? O caminhão tá indo bem devagarzinho, vem o carro, tá mexendo no celular, não vê o carro quando vejo que tá em cima, bateu, todo mundo entende ou não, certo. Ele falou que após a colisão, os dois veículos continuam se movendo juntos, pois o automóvel ficou preso na traseira do caminhão. Existem três tipos de colisões, aquela colisão perfeitamente elástica, que bate, não perde energia, da mesma forma que veio e volta. Existe aquela que é parcialmente elástica, que tem perda de energia, bate bem rápido, mas se solta bem devagar. Existe aquela que tem perda máxima de energia, que perde tanta energia, tanta energia, tanta energia, que não tem energia suficiente pra separar os caras. Que tipo de colisão que eu tô falando? Inelástica, essa é a mais tradicional. Ah, um projétil foi atirado dentro de uma bala e os dois andaram juntos. Não sei o que, batendo no fulano, vão andar juntos. Não sei o que, casou com o fulano, vão ficar juntos. Não sei o que, ficou não sei o que, não sei o que, não sei na formatura, vão juntos. Tudo bem? Certo. Então, vamos pro rolo. Esse é o carrinho, eu não sou bom de desenhar, portanto eu fiz quadrados e eu sei que vocês também não são, por isso vocês vão copiar quadrados. Certo. Vem o carro, bate no caminhão, isso aqui é antes. Cada um tem a sua velocidade, cada um tem a sua quantidade de movimento. Depois, os dois ficam juntos. Em toda a colisão, olha pra mim, existem dois pontos de vista. O ponto de vista sistema. O ponto de vista sistema. Sistema. Existe alguém de fora fazendo força game? Não, então o sistema não recebe impulso. O sistema conserva a sua quantidade de movimento. Agora, se eu for olhar individualmente, o automóvel variou a sua quantidade de movimento? Sim ou não? Sim. O caminhão variou a sua quantidade de movimento? Sim. Então, cada um recebeu o impulso? Responde. Sim. Então, individualmente teve impulso. Individualmente teve variação da quantidade de movimento. Mas, no sistema todo mundo teve impulso? Não. Teve conservação da quantidade de movimento? Sim. Então, isso é importante. Vamos pro rolo. Então, para o sistema, quantidade de movimento inicial é igual a quantidade de movimento final. Quem é que se move antes? O carro separado do caminhão. Quantidade de movimento de um, mais a do outro. Depois ficam juntos. Quantidade de movimento do conjunto. Para problemas que os caras, inicialmente, estão em sentidos contrários, eu tenho que colocar alguém com sinal de menos aqui. Sim ou não, galera? Aí você vai ver o que você faz lá. Mas, nesse caso, como estão no mesmo sentido, fechou. Como é que se coloca uma quantidade de movimento, galera? Como é que eu coloco uma quantidade de movimento? MD. MV do carro. MV do caminhão. MV do conjunto. Pessoal, você não precisa copiar isso não. Eu já vou mandar pro e-mail de vocês isso aqui hoje, quando eu sair daqui. Tenta curtir mais do que copiar, tá? Então, troquei. Massa do carro. MV do carro. Massa do caminhão. MV do caminhão. Eu não preciso te dizer, hoje, dia 3 de dezembro, sete dias antes da prova. Nesse horário, semana que vem, você vai estar se preparandinho pra ir fazer a prova. Então, não esquece de passar pro metro pro segundo, nego. Não faça essa imbecilidade. Eu gosto de botar pressão. Ah, Tiago, putz, esqueci agora. Eu falei agora, ano que vem tem mais, né? O que eu vou falar pra ti? Tudo bem? É na pressão valendo. Tá todo mundo entendendo o que eu tô falando? Sim. Feito isso, a velocidade do conjunto, então, no sistema internacional e no sistema usual. Tá aí. Aí ele vem. Podemos afirmar que não há conservação da quantidade de movimento nem do automóvel e nem do caminhão. Não há conservação da quantidade de movimento nem do automóvel nem do caminhão. Responde. Responde. Concorda comigo ou não? O automóvel variou sua quantidade de movimento? O caminhão variou sua quantidade de movimento? Mas o sistema é que não. Estão me entendendo? Pouca gente marcaria isso aqui, ó. Pouca gente marcaria. Então, individualmente, ter impulso varia a quantidade de movimento. Sistema, não. Opa. Podemos afirmar que a colisão entre o caminhão e o automóvel foi do tipo elástica? Não, foi do tipo... Corrige. Podemos afirmar que, após a colisão, o automóvel e o caminhão possuem a mesma quantidade de movimento. Já que possuem a mesma velocidade? Não. Eles possuem a mesma velocidade, mas como cada um tem a sua massa, tem quantidade de movimentos diferentes. Muito bem, galera. Orgulho total. Aqui eu já coloquei a resposta e acho que eu esqueci. Podemos afirmar que há conservação da energia cinética do sistema automóvel mais caminhão. Galera, só existe um tipo de colisão que não tem perda de energia, que é o perfeitamente elástico. Então, olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. As três colisões conservam a quantidade de movimento do sistema, mas apenas uma conserva a energia mecânica, que é a colisão o quê? Elástica. Tudo bem? Tudo bem. Então, existe perda. Falso. Podemos afirmar que a velocidade em quilômetros por hora do sistema automóvel mais caminhão imediatamente após a colisão é aquilo que a gente já tinha feito, né? Podemos afirmar que há conservação da quantidade de movimento do sistema automóvel mais caminhão. Sistema? Sistema sim ou sistema não? Sistema sim ou sistema não? Sim. Boa. Vou deixar essa aqui. Eu gostaria de convidar um amigo, o Joãozinho. Onde ele está? Depois a gente resolve essa questão de possível aqui. Cadê o João? Banhani? Sisi? Sisi? Ah, vou ficar falando algumas coisas aqui, né? Galera, então enquanto o João não está aí, atenção. Alguns detalhes importantes. Pode aparecer, na prova da semana que vem, algumas coisas com relação ao espelho. Faz tempo que não vira. Opa! Tá. Sempre relembrando que o espelho é um espelho. Joãozinho. Vamos lá. Bora. Já foi? Eu estou te esperando. Você estava na 1, velho? Cara... Ah, não. Não vou cutucar agora. A começar é para você. É... 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 É...